Música Faço qualquer negócio pra te ver na avenida ou no show Grudo no pé da bandeira, fico de bobeira só pra te ver passar Seu olhar iluminado, meu coração disparado Se seu olhar de repente cruzar com o meu olhar envergonhado Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo, só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo, só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Mando carta perfumada, fico na torcida pra você me responder Quero ganhar dois segredos e ganhar um beijo, um sorriso, um retrato, um alô Não me canso de dizer tudo que eu sinto por você Você é tão maravilhosa que Deus ilumine a estrela que é Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo, só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha razão de sonhar Eu queria saber onde olho, onde ando, eu só vejo você Deixa comigo Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gritos!